1 quilo de feijão carioquinha cozido, 100 gramas de farinha de mandioca, meio quilo de linguiça, 3 ovos, 250 gramas de torresmo, 2 tabletes de caldo de carne, couve a gosto, 2 cebolas, 1 colher de chá de louro moído, meio copo de óleo, 1 colher de sopa de tempero de alho e sal a gosto. Coloque o óleo numa panela. Acrescente pasta de alho e cebola cortada em pétalas. Refogue, deixando dourar ligeiramente a cebola. A seguir, acrescente o feijão previamente cozido e refogue. Se precisar, acerte o tempero, colocando mais sal e louro. Acrescente um copo de caldo de feijão cozido e a linguiça picada. Misture refogando bem. Acrescente a couve picada e misture. Misture a farinha de mandioca. Não deve ficar nem muito seco nem molhado. À parte, frite o torresmo que, depois de frito, será colocado no feijão. Finalmente, enfeite com o ovo cozido picado em rodelas. Música 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 Tchau.